Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui em mais uma corridinha sensacional do Noc. Corridinha do Noc, cara, a corrida do Noc é sempre sensacional, né? Sempre. Vamos lá, começou aqui, não consegui apostar, não tenho aposto o suficiente, a galera tá sem grana. A crise é a crise, a galera sem grana. A galera esqueceu, uou, que isso, cara? Não é possível, peraí, 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 não, tem que subir, tem que subir, não pode ficar ali não, tem que subir, tem que subir, subindo, subindo, pro alto e avante, piada horrível, nada a ver, né? Pro alto e avante, Superman, desce, 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 tem que descer aqui, putz, bati, não, putz, ele fez tudo certo, cara. Esquece, eu não vou bater ali não, eu vou subir direitão, eu vou que vou, dane-se. Não, cara, não, cara, não. Então é o seguinte, eu vou, mas não pode ir de lado, já tem que vir ali e subindo, peraí, vamos lá. Eu vou bater aqui sim, e sobe, sobe, sobe. Aê, pô, subiu, pronto, vamos ficar aqui, não sobe muito não. Vai ficar aqui de ladinho, meio de ladinho aqui, não é meiuca, não desce muito não. Não, não, não! Calma, calma, calma Calma, calma, calma Caraca Vai, acelera Acelera Desceu Uou, passei Foi difícil, hein Foi difícil Difícil demais, vamos lá Só vamos lá Cadê o checkpoint? Eu to preocupado com que não tenha nenhum checkpoint... Eu dei mole ali também, mas eu não sabia como é que era a pista né, caraca que corrida sensacional do Nokia, sensacional, acho que ele parou de fazer, acho que é a última, esse cara que também é o primeiro, mas tá ruim, ele é o primeiro porque eu tô muito mal, mas ele é muito ruim, não vai falar que é né, eu, caraca, firou, 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 freou, e a freadinha, freadinha, e o ride de novo, uou, esse ride é bom, uou, caraca, que sensacional, e é, olha a bandeirada, olha a bandeirada, é a primeira, vamos passar um driftzinho, e é, primeira posição, cara, show de bola, é um monstro, meu irmão, é um monstro, pô, sofrido, sofrido, Primeirão, show de bola, agora vamos tentar, vamos tentar esse vídeo aqui agora, de novo, desse vídeo, vamos tentar agora, de novo, vou cortar depois, Vamos tentar agora, essa corrida aqui, com o modo GTA, duas voltinhas, muito bem galera, muito bem, segunda corridinha, mesma coisa, tube ride, e vamos ao seguinte ó, agora é GTA, a galera já tá buzinando, agora vale tudo, tá framético, vai ser tenso agora hein, Eu saio na pole porque eu, eu acho que é porque eu saio em primeiro, né, eu acho, tem vácuo ligado, ninguém já quer me derrubar, tem tudo, já me derrubaram, uou, eu já fui É a vida, é a vida, GTA é assim mesmo, geral caiu, é que a galera não sabe aqui o macete, mas eu sei, se ninguém me derrubar, tipo assim, filhos da mãe, cara, que aqui vai ser fogo, ali, eu falei que ali ia ser fogo, ali ia ser fogo, ninguém sabe ali o macete, deixa eu ir pro último mesmo, cadê pro último? Eu consegui o macete, então eu vou, eu vou pegar o macete, vou pegar ele primeiro e vou pegar a pole, é que eu já joguei, nada como fazer uma, opa, alguém já passou também, um carinha já passou lá hein, ele jogou comigo a outra, será? Ou ele já conhecia a corrida ou ele cagou? Desceu, show de bola! Bem louco! Show de bola! Tinha que pegar um impulso ali na descida do carro, pra o carro poder dar aquela descida Eita, explodiram o cara aqui, esculacho isso hein Isso não se faz, não pode andar na meiuca não, ninguém tá jogando já granada, aqui é GTA, tá valendo tudo O bicho tá pegando aqui Uou! Vou botar o bico pra cima pra poder Tentar não causar efeitos Eu não lembro, o cara tá jogando granada Aqui é tenso Aqui é tenso, aqui é tenso eu caí Caí, putz grila Errou, errou! Vai, acelera, acelera, acelera Uou! Meu Deus! Que beleza E aqui, aqui, não posso esquecer aqui Uou, tem pontezinho É cara, já esquecer São duas voltas, dá pra eu poder O que é que faz mesmo? Como é que fazer assim? Aqui é a terceira posição Se eu passar aquele cara ali, eu fico em segundão Segundão Quartão, o cara me passou, cara Como assim? Continua aqui Aí, aqui, show de bola Ele quer jogar granada em mim Ah, rapaz, sem foda Olha, explodiram aqui Tem o terceiro Eu vim explodir alguém Aê! Aqui por cima vai Por cima vai Por cima vai Se eu conseguir Uou! Caraca, esse aqui eu fui bem alto Tô em segundão Se esse cara tropeçar Eu pego ele E se esse cara não me bateu Eu agradeço Uou! Fui rabeirando Fui rabeirando Fui rabeirando Fui rabeirando aqui Bateu aqui Bateu aqui Uou! O cara me deu um totózinho aqui atrás Ele tá na minha cola Literalmente, cara Ele tá na minha cadeira aqui, maluco Esse cara Uou! Quase! Ah! Me dei mal, sim Sim, me dei mal, sim É mesmo, é? Sua disso daqui Vai passar Agora vai passar Olha O terceiro tá aqui Na minha frente Putz grila O grato é que dá a freadinha Bateu, raspou Uou! Peguei o vácuo do cara Vim por baixo Ele veio por cima Não sei onde ele vai cair Passei Putz grila Passei Olha a pole, olha a pole Tomara que eu não exploda Deu uma mina ali Meu Deus, era minha mesmo Segunda posição Yeah Show de bola Gostei Segunda posição, cara Segunda posição, tô melhorando muito Tô melhorando demais, cara Segunda posição é muito bom Yeah Fiquei em segundão É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Me siga no Twitter, Facebook Nas redes sociais Só seguir, cara Só seguir aí E não esquece também de ver Ó, são quatro vídeos todo dia, tá? Eu tô fazendo série de Eu gosto muito de Super Mario World Quem ganhou? O cara do Bonde da Pirataria Ganhou Seu grande Leozinho Do meu time Bonde da Pirataria Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Até o próximo vídeo Valeu Tô fazendo vídeo Super Mario World Super Mario Maker GTA e Fortnite Todo dia E tem sempre uma notícia Valeu Até o próximo vídeo Fui E tem sempre uma notícia 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 Obrigado.